Vou compartilhar aqui a tela novamente. Falando rapidamente, o que foi isso? Foi feita uma campanha na internet. Aqui nós estamos na segunda fase da renda básica emergencial que queremos, porque no momento o presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes, está querendo acabar com a distribuição de renda emergencial. Está propondo reduzir para duas parcelas de R$ 300. No início, a intenção dele era que fosse de R$ 200, com a pressão do Congresso, que chegou à ideia de R$ 500 e na última hora ele buscou para levar para R$ 600. Então, aqui nessa fase, nós estamos buscando assinaturas para mandar um e-mail para os representantes do Congresso Nacional para que se evite que seja terminada a renda básica emergencial antes que seja concluída o período de emergência da pandemia. No momento, nós já estamos com 77 mil pessoas que assinaram. Na primeira fase, nós chegamos a 550 mil pessoas que assinaram essa campanha e foi um dos motivos que estimulou o Congresso Nacional a implementar essa lei da distribuição de renda emergencial. Então, seguindo aqui mais abaixo, a gente vê as instituições, hoje está em torno de 162 instituições que assinaram essa campanha. Como vocês podem ver aqui, a RBRB, Rede Brasileira de Renda Básica, está encabeçando, junto com a nossa, a Coalizão Negra, Inesc e Etos, que foram as primeiras a iniciar essa campanha. E logo depois nós tivemos adesão de muitas e muitas instituições, como a WWF, a OSFAM. Não vou tentar falar o nome de todas aqui, porque são 160, vai ser difícil, mas vale a pena ressaltar que nós temos instituições, desde a direita, como acreditamos, que eu estou procurando aqui o Luciano Huck, e, se não me engano, da deputada Tabata Amaral, da CUT, como o nosso presidente da Rede Brasileira fala, isso vai ter que ser estudado um case sobre isso, como que a gente conseguiu aglutinar tantas instituições de pensamento tão diferentes. Somente a renda básica é capaz de unir pensamentos tão diversos. Mas, então, dirigindo aos amigos de Angola, o que seria um passo para que a gente venha a conseguir realizar o que foi feito exitosamente aqui no Brasil? Conversas Internacionais, que está se solidificando, poderia buscar outras instituições privadas que queiram participar de um site. Eu posso me propor a desenvolver o site para que a gente colete assinaturas, para pressionar o parlamento de Angola a implementar uma distribuição de renda emergencial em Angola. E, conforme nós relatamos na fase anterior, a distribuição de renda incentiva o consumo, ela faz com que gere mais emprego, que gere mais impostos, e, com isso, dinamiza toda a economia. Se a Angola estiver passando pelas mesmas dificuldades que o Brasil por conta da pandemia, e acredito que sim, as pessoas inibidas de irem para a rua para trabalhar, a distribuição de renda pode ser e será solução para a gente reaquecer a economia, expandir o mercado de consumo, e, com isso, diminuir os efeitos da pandemia sobre a economia. Então, nós temos muita convicção que uma distribuição de renda implantada em Angola vai ajudar o país. O que eu gostaria, tendo a oportunidade de participar desse processo, é tentar evitar os erros que ocorreram aqui no Brasil. Nesse site, nós temos aqui um documento, veja o documento da proposta, falando sobre os erros que ocorreram na implementação da distribuição de renda aqui no Brasil. Dentre eles, o principal foi condicionalidade. O professor Ladislau comentou que nós temos uma solução para caso a gente queira que os ricos venham a devolver esse dinheiro, é só tributar eles no final do período no imposto de renda. Mas um dos motivos da dificuldade da implementação aqui no Brasil é esse processo de ficar selecionando quem tem direito, quem não tem direito, que vai ser sempre um processo injusto. É extremamente importante que a gente faça essa distribuição de renda universal, incondicional, para todas as pessoas, num valor igual e individual, que são os conceitos que determinam o que é uma renda básica. Então, já que nós estamos tendo a oportunidade de fazer agora, em Angola, que nós não cometamos os mesmos erros que foram cometidos aqui no Brasil. Que façamos uma renda básica emergencial para todas as pessoas. Eu, no meu ponto de vista, eu, como acredito que a distribuição de renda é um direito de cada um, eu acho até que os ricos têm direito, mas não vamos entrar nessa questão. A gente tem essa solução no imposto de renda que pode resgatar para quem for rico no futuro. Então, eu acho que foi excelente a nossa tarde de domingo, conversando. Então, eu vou voltar a palavra para o nosso amigo Félix, para que ele possa concluir e propor darmos outra rodada. Nós já temos agendado para domingo que vem outro tema na nossa grelha de debate, mas podemos buscar. Eu cheguei a pensar de a gente criar uma semana da renda básica em Angola para que a gente possa desenvolver esse assunto, mas me proponho, junto com todos os companheiros das conversas internacionais, liderarmos essa campanha para a implantação da renda básica emergencial em Angola. Marcelo, muito bom. Eu agradeço a todos pela participação, mas antes de eu fazer aqui uma analogia bem rápida, não é? Vamos levar isso a peito na proposta de implementar a mistura em Angola, mas um ponto, o Brasil, antes de eu estar em vantagem comparando com Angola, porque eu acho que nós precisamos amadurecer bastante a partir da nossa própria política, digamos, dos nossos próprios governantes, porque na mente de muitos não é prioridade que o próprio cidadão em si tenha esse direito de uma renda básica da linha. Talvez porque muitos apegam-se àquele conceito econômico de que todo mundo reja ao incentivo e a pergunta sempre que soa é debatida é que tipo de incentivo o governo estará dando, se garantiu, de uma renda básica de uma renda básica de cidadania, não é? Esquecemos que é um direito do indivíduo e talvez isso explica talvez a razão pela qual a preocupada da nossa população cá em Angola é extremamente pobre. Se você tem uma ideia, nós ainda não chegamos a 30 milhões de habitantes, não é? Digamos, porque ainda não fizemos o último censo. Temos aí para 27,5, 27,5 milhões de habitantes. Há meses atrás houve uma discussão de um diploma lá no Parlamento é onde que afirmava que 67% da população angolana, principalmente jovens, são desempregados por opção. e eu me lembro de uma das abordagens de um economista que é o Carlos Rosado, eu acho que o senhor Lázio Lá deve conhecer, muito conhecido cá em Angola e nós temos debatido a respeito, que isso, 67% representa quase 18,9 milhões de habitantes. Como é possível um país, digamos, de 27,5 milhões de habitantes, 18,9 milhões de habitantes estão desempregados que, digamos, simboliza que somente os nove, digamos, uma parte dos nove estão procurando emprego e por aí 4 a 5 milhões de habitantes estão empregados. Então, isso demonstra de como que o estado atuou do país, ou seja, o país está parado completamente. Há dias atrás, houve uma implementação de um projeto cá em Angola atendendo essa situação da pandemia, do Covid-19, que é o projeto Cuenda, até inclusive levado pelo ministro da Economia, a ministra da Ação Social, que estão garantindo aí a cada família, não a cada cidadão, mas a cada família, 8.500 quanzas e no dinheiro do Brasil seria por aí 68 reais. e a pergunta que a gente faz é a seguinte, o que uma família imagina? Nós na África nós temos bastante e a família média aqui em Angola é de falarmos de 4 a 8, por aí ou mais, tem pessoas que têm mais famílias, né? O que uma família de 8 pessoas, de 10 pessoas vai fazer com 68 reais? Não faz absolutamente nada, não é verdade? Então, no nosso entendimento como profissionais, nós percebemos que, obviamente, há essa necessidade urgente de nós propormos ao governo esta renda básica e cidadania, porque até então, no ponto de vista econômico, há uma certa vantagem e acaba fechando o ciclo econômico por si mesmo, acaba aumentando o próprio consumo em si e automaticamente faz com que as empresas possam produzir mais para que assim feche o ciclo econômico e só que o grande problema, o nosso grande em Angola é o nosso sistema político que é centralizado, os bens, inclusive, cá do nosso país, não é? Para você ter uma ideia, acaba beneficiando um grupo de pessoas, alguns mais as figuras públicas e as próprias figuras políticas e não beneficiando, digamos, o cidadão em si. Para você ter uma ideia, também discutiu-se no parlamento um diploma sobre o salário básico cá em Angola da função pública que era 21 mil quanzas que, digamos, no Brasil isso é aproximadamente quase uns entre 300 reais, 300 reais alguma coisa que passou a ser 33 mil quanzas, não é? E se você for pegar, se você pegar esse valor e de acordo à lei trabalhista, nós aqui trabalhamos só 22 dias, se for dividido por 22 dias, você tem por aí aproximadamente, quer dizer que a pessoa ganha diariamente 1.500 quanzas que representa por aí quase 150 reais e nem chega, talvez 200, talvez 200, vamos colocar nessa dimensão, né? e se você for dividir pela taxa cambial, digamos, quer seja do banco comercial, quer seja, ou seja, quer ser na área comercial, bancos comerciais e que seja por poucos agências de câmbio, vai dar por aí mais ou menos, porque está 590 dólares, 1 dólar, está 596 quanzas, 1 dólar, dá por aí 2 dólares e alguma coisa, ou seja, o angolano ganha, não é? Diariamente 2 dólares e alguma coisa, se você for isso multiplicar anualmente, você percebe que o cidadão não acaba ganhando muita coisa e se formos avaliar, primeiro, com o custo de vida da população angolana, por exemplo, aqui em Angola atendendo a situação da inflação, a taxa inflacionária e atendendo a situação ainda pior ainda com Covid-19, as coisas, as cestas básicas aumentaram os preços, aumentando absurdamente, só um saco de arroz aqui estamos a falar quase 8 mil a 9 mil quase, não é? Não imagina o feijão por aí, não tem imagina, um cara que vive com 2 reais diariamente e tem mais de 6 filhos, de 8 filhos, como ele consegue se manter, digamos, nesse período de um mês ou até quem sabe, anualmente, então é muito difícil para a população assim. Mas estamos a falar de um país que nos últimos anos tinha um crescimento invejável, você tem uma ideia em 2012, em 2010, digamos, 11, 12, 14, agora teve um crescimento muito significativo, o crescimento do PIB, não é? Os economistas cá, inclusive, de acordo do INE, que é um Instituto Nacional de Estatística, traz, traz isso à tona sobre alguns dados de crescimento do PIB angolano, não é? Isso é uma ideia, em 2014, nós tivemos um crescimento de 145,7 bilhões de dólares, e, tipo, a gente se pergunta, para onde vão esses dinheiros, não é? E, de repente, teve um crescimento enorme do PIB, mas não teve um efeito positivo na vida do próprio cidadão em si, ou seja, tivemos um crescimento e não desenvolvimento, e, aparentemente, a vida do próprio cidadão, o desenvolvimento do cidadão, ele acaba sendo nula, mesmo com um crescimento, digamos, positivo, da nossa economia. E temos outros grandes problemas com o nosso país, mesmo ainda em questões econômicas, nós ainda estamos numa fase de transição, uma fase de definição do modelo econômico, nós, durante muitos anos, nos apegamos ao petróleo, porque, depois de 75, o ex-governo de Angola, digamos, o ex-presidente de Angola, ele estatizou a economia nacional, tornamos-se dependentes do petróleo, e o petróleo teve seus pontos altos, mas, a partir de 2014 para cá, e 15, 16, por aí, teve os seus colapso, inclusive, os economistas aconselhavam, porque já demonstravam alguns indicadores econômicos, que teríamos algumas baixas, não é? inclusive o petróleo, o seu preço no mercado internacional, teria um déficit, ou uma caída, digamos, muito, muito, muito presente, e isso afetaria diretamente na nossa economia nacional. Mas, hoje, estamos nesta luta, e parece que a situação da renda básica à cidadania, ou garantir uma renda ao cidadão, é uma coisa impossível em Angola, parece que não se fala sobre isso, mas nós acreditamos que não é impossível, podemos sim implementar isto, podemos implementar, porque até então nós estamos num processo de crescimento, e se de fato nós queremos crescer, precisamos, precisamos, obviamente, levar isto como algo sério, e ao contrário, é um direito para o cidadão. E só para vocês verem, nós temos um déficit maior quando falamos da questão da política monetária, porque os bancos comerciais, em vez de, digamos, ceder crédito para os empresários, faz ao contrário. Cá, não temos um ainda, estamos na luta do ambiente de negócio confortável, favorável, é difícil ver, às vezes, um empresário, digamos, estrangeiro, que seja brasileiro, às vezes, se sentir confortável no mercado angolano, porque aí também existem as questões políticas, porque o Estado acha que deve intervir diretamente na vida do próprio empresário em si. Há vários processos burocráticos que são desnecessários, na nossa visão, que o Estado deveria ceder, perceber que ele é um regulador e não o único agente econômico, não é? E tem uma interferência direita na vida do próprio empresário. Então, são pontos que nós precisamos discutir, precisamos trabalhar bastante no nosso país, para ver se a renda básica, a cidadania, seja uma realidade e nós possamos mudar este quadro, este quadro econômico, podemos mudar a situação, a condição de vida do próprio cidadão angolano, na verdade, para ver se haja esta melhoria. Portanto, eu acho extremamente relevante o assunto e vamos esperar e vamos pedir aqui aos nossos profissionais que hoje tivemos a honra e tivemos a honra de estar com eles, que também estejam junto conosco nesta luta. A nossa ideia principal é deste grande contributo, dessas ideias, dessas ideias visionárias e possamos nós conseguir propor ao Estado e trabalhar isso para ver se realmente haja esta renda básica da linha em nosso país, que é Angola, para ver se mudamos esse quadro, esse quadro econômico e principalmente a situação financeira, a situação econômica do próprio cidadão, porque até então o cidadão é um dos agentes, que é um consumidor, é um agente econômico, então devemos valorizar isso, devemos valorizar isso. Então, mas você quer dizer alguma coisa? Tem a bondade? Queria colocar para você que essa dificuldade que você está relatando, nós também tínhamos aqui no Brasil o presidente da República, Bolsonaro, e o ministro Paulo Guedes eram completamente contra a distribuição de renda e foi com a iniciativa privada dessas instituições reunidas através de uma campanha que coletou mais de meio milhão de assinaturas que conseguimos estimular o Congresso, fazer a lei direto no Congresso, o presidente não queria, até relutou na questão de sancionar e conseguimos plantar aqui. E com a colaboração das conversas internacionais e dos outros que vão se unir ao nosso movimento, eu acredito que nós vamos conseguir êxito também em Angola. E para concluir a minha participação, eu vou repetir o que eu falei numa outra entrevista recentemente, não é porque o preguiçoso é preguiçoso que a gente vai deixar de dar esse dinheiro para os esforçados que querem estudar e trabalhar. Boa sorte ao preguiçoso, mas vamos olhar para quem quer crescer na vida. A última questão, eu vou fazer uma pergunta para você e para todos que estão nos ouvindo. Se você receber 500 reais por mês, você vai deixar de trabalhar e de estudar? Claro que não, Ana. Sim, professor. Está dando um tchauzinho. Eu estou saindo para cuidar da vida. Um abraço e muito obrigado pela sua participação. Foi uma imensa honra. Um abraço do site. Márcio Braga, eu fico muito feliz de médico, porque não é questão de ser médico ou de ser economista, é questão de ser cidadão. Então, a gente precisa de participações como essa. Se você pegar o meu último livro, A Era de Capital Improdutivo, olha, está em vídeos de 10 minutos, você vai pegar no capítulo 12, esse ciclo econômico vai te ajudar bastante. Não é negócio livre de economia, é sistematização de pesquisa. Gente, um grande abraço, parabéns pela iniciativa. Eu vou cuidar da coisa, porque eu tenho que equilibrar os grupos de trabalho e a família, se nem as coisas desequilibram. Um abraço. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Vamos liberar, Marcelo, vamos liberar para o pessoal que queira fazer alguma pergunta? Lógico, é importante, eu não estou com pressa, eu estou à disposição. É só deixar aí a mãozinha. A mãozinha todos, espero que estejam todos bem. Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço privilegiado que tivemos aqui, deu para aprender muito, gostava de me apresentar, sou Joaquim Caiombo, sou angolano e é um prazer estar aqui. Portanto, queria, antes de tecer alguma consideração, dizer, gostei da proposta, do projeto em poder trazer até Angola e criar estratégias de recolher essas assinaturas para estimular as políticas e o próprio governo na perspectiva de criar essa rede para ajudar as famílias. Mas, por outro lado, concordo com o Félix, mas nós precisamos dar espaços e passos significativos, olhando sempre os outros países, os vizinhos como modelo de exemplo para mudar toda uma política a favor de um povo que merece. E a realidade angolana é totalmente diferente da brasileira, sobretudo no direito à expressão, sobretudo no direito à manifestação da sua voz, da sua opinião, sem nenhuma mensuração ou sem nenhuma retaliação quanto a uma posição. Eu pretenço a um movimento, eu sou o presidente de um movimento estudantil angolano com uma influência e gostava de me alinhar e se for possível deixarei o meu e-mail ao colega Félix, poderá fazer chegar de modo a receber esse projeto da rede brasileira e tentarmos entrar em parceria com a vossa consultoria de modos a criar estratégias de envolver mais organizações em Angola e criar formas de distribuir o bem àqueles que efetivamente necessitam. mas para dizer que isso tornará-se um desafio enorme atendendo a estrutura política angolana. Em Angola os empresários são também os governantes. Eles exercem duas funções. Tem uma da Assembleia e tem outra da Administração Pública e tem a outra que é do empreendedorismo, ou seja, o governante que é governador estadual, é ministro, mas também tem uma universidade, mas também tem uma fazenda, mas também tem uma loja de imobiliário e são as maiores, são eles que ocupam as maiores empresas a nível do setor empresarial. E eles criam toda uma dificuldade no escoamento dos produtos a nível regional, a nível provincial, etc., de modo a facilitar estrategicamente os seus negócios e não são totalmente diferentes ou patriotas no sentido de criar mobilidade, políticas, estratégias, ajudar o próximo, ajudar o cidadão, ajudar o pacato do cidadão a ganhar novos passos no mercado ou a ter uma vida saudável. Referir a crise econômica em Angola começou em 2014, mas politicamente eles diziam que a economia estava boa, mas já tinha declinado desde 2014. O nosso petróleo está no nível internacional muito baixo até duas semanas. O barril do petróleo estava aproximadamente a 20 dólares no mercado internacional. é a única fonte de rendimento que alimenta o OGE angolano e brevemente poderá se rever novamente o OGE por causa das mensurações e do impacto do Covid a nível internacional na venda do petróleo. Então são desafios, acreditamos que nós enquanto jovens com apoios precisamos dar os nossos passos para ajudar e ver o nosso país efetivamente a ganhar novos passos, mas a pobreza em Angola está mesmo assustada e declinada, está totalmente extrema. É basicamente essa a minha contribuição e muito obrigado. Eu achei muito pertinente o que você falou mas eu acredito e o fato de você ser presidente de um grupo vai nos ajudar muito porque trazendo a experiência que nós fizemos essa campanha aqui no Brasil mesmo contra o presidente do executivo nós conseguimos mobilizar a população que tem muito interesse nisso e o que me dá esperança que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo é que isso aumenta o mercado de consumo e até mesmo os ricos vão ganhar mais dinheiro então é um ganha-ganha se a gente atrair várias instituições como você já está pelo que eu percebi já está dentro desse projeto nós vamos conseguir então depois você vai passar o e-mail para o Félix nós temos um grupo no WhatsApp conversas internacionais e nós vamos desenvolver esse assunto e criar a nossa campanha em Angola a renda básica emergencial que vai levar Angola para a frente muito bom muito bom inclusive Marcelo o Joaquim já está no nosso grupo já está conosco lá no grupo de conversas internacionais e aí depois vamos sim obviamente com ele e temos mais outros também graças a Deus tem uma certa influência aqui em Angola para ver se conseguimos fazer chegar as propostas digamos aos nossos governantes e conseguimos impulsionar isso para ver se a renda básica da cidadania agora seja uma realidade bem antes de nós fecharmos gostaria mais de ouvir mais alguém aí que tenha querido contribuir de repente Oi Félix eu queria falar só um pouquinho estou junto com o doutor Márcio Braga aqui no Brasil que já está começando esse processo dessa renda emergencial que é uma forma de distribuição de renda e a gente está tentando fazer um projeto aqui para uma coisa mais localizada em Itatiaia que é uma cidade do interior do Rio então assim a gente que está tentando fazer com a iniciativa assim do município fazer uma distribuição de renda aqui dentro que já é um primeiro passo o doutor Márcio Braga é pré-candidata prefeito do município de Itatiaia eu sou pré-candidata vereadora e a gente está trabalhando nisso para tentar começar o que eu acho que é importante aqui é que eu sei que assim tem muitas dificuldades de tudo que é lado mas o importante é a gente não desistir e dar um passinho de cada vez que eu acho assim vamos enfrentar as dificuldades e a gente vai conseguir muito bom Paula inclusive o professor Márcio Braga e a Paula Alessa que para mim eu digo é um prazer enorme olha depois de nós precisamos precisar de vosso contato e devem fazer parte do nosso grupo de conversas internacionais com certeza envolvendo as ideias e olha só eu tenho dito esse projeto é ambicioso ou estamos pela webinar não podemos estar fisicamente no futuro breve nós vamos estar realizando a conferência internacionais e já está para ter realizado mas vamos realizar algum espaço físico e isso não está para muito tempo e eu sei eu tenho plena certeza que Deus queira que vamos sim fazer isto vamos teremos esse imenso prazer muito obrigado Marcelo eu acho que estamos na hora eu não sei se realmente alguém queria dar um contributo mais mas eu deixo aqui te agradecer porque foi muito muito positivo aproveitoso o dia de hoje eu estou muito feliz por conhecer tanta gente importante não é e a sua apresentação foi genial e graças a Deus está gravado e não é só para comunicar aqui temos uma página que o Marcelo teve até a honra de criar que já está crescendo bastante convido a todos que procuram nas redes sociais conversas internacionais compartilhar com os amigos convido os demais e aqueles que conhecem outros profissionais em todas em todas as áreas inclusive eu marcar com o professor Márcio Braga trazer um assunto na área de saúde inclusive que nós precisamos também e para fazermos essa apresentação então convido outros profissionais ótimo professor que não são no Brasil como em outros lugares do mundo que venham fazer papo nós queremos mais pessoas em outro país digamos assim criamos uma equipe forte uma equipe forte junto trabalhar nisso e indo um pouco mais longe ainda e eu sei que estamos a construir uma história inclusive onde é que você foi fazer parte dela Marcelo queria dar uma palavra terminamos? Félix só para falar para o pessoal aqui eu coloquei o link no chat do Zoom da nossa página no Facebook então para vocês seguirem quem está aqui participando para seguir e compartilhar com o pessoal tá bom? Obrigado muito obrigado foi muito bom vamos nos dedicar a essa ideia da renda básica emergencial em Angola e tenho certeza que nós vamos avançar muito bem gente muito obrigado agradeço a todos pela participação foi um prazer enorme então curtei a página na plana tem o WhatsApp inclusive próxima semana temos um assunto também interessante interessante e para já vai ter a nota a nota de opinião que é do Marcelo é um resumo sobre a apresentação na página então vamos lá dar uma olhada não é para certificar e muito obrigado um abraço até a próxima gente até a próxima um abraço